Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Primeira operação integrada de combate à violência e ao crime organizado. No Nordeste, termina com a transferência de criminosos que ordenavam ataques a banco de dentro da prisão. Vendas do comércio varejista crescem em agosto e atingem a melhor taxa desde julho do ano passado. E ainda, 123.700 vagas de emprego com carteira assinada são criadas em setembro. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!